Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Madalena, 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 você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá, na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, se ela nunca namorou Madalena, 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 você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Meu pai não quer que eu vá, na casa do meu amor Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você O meu pai não quer que eu case Mas quem quer namorador, quem quer nos conta Eu vou perguntar a ele, eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Eu vou perguntar a ele, eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Matalela, 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 você é meu bem-querê E eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Vamos amor, vamos fugir agora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos deixar Agora que eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Se estou bem, vamos fugir agora pra beira do mar Fim da ereia, capheria, água de coco, uma cervejinha É na areia, água de coco, beira do mar Pelo amor, vamos fugir agora pra beira do mar Vamos pra onde tá prazer com esse calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer E você vê nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos E o ideia é uma história de amor E o assunto é Duas amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar É na areia, rainha, água de coco Cervejinha, é na areia Água de coco, beira do mar É na areia, água de coco Cervejinha, é na areia Água de coco, beira do mar É na areia, água de coco Cervejinha, é na areia Água de coco, beira do mar É na areia, água de coco A cerejinha, canarinha, cala, 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 beira do mar Beira do mar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, o que quer? Foram me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Fui numa banda de sangue Entendo que as roupas pra me distrair Eu vim de lá, minha moça devagarinho Quando eu volto na manhã, terei muito de mordar Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu fui de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui eu pedir em ti, mas não pude desistir Foi numa banda de samba, junté-me e as bandas pra me distrair Quando eu não sei voltar na Bahia, terei que me encontrar Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, eu estou aqui Foram me chamar, eu estou aqui Eu fui de lá, eu fui de lá pequenininho Mas eu fui de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Esse é o som do tambor Oh, 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 oh Saí pra curtir o sol, não deu pra curtir o sol E junto com os meus irmãos, já estou a rambu Oh, 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 oh Laiá, laiá, ii Oh, 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 oh Laiá, laiá, ii Oh, 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 oh